E aí Agora sim Pera aí que eu tava com o seu som ligado, agora tá melhor? Tô ouvindo certinho Tô suave, Irgrão, tô suave demais E você, irmão, como que tu tá, Guerreiro? Tô suave, cuzão, tranquilo Graças a Deus, as ideias Acabei de acordar, mano, e grana minha cara de sono aí Acordei agora há pouco Já acordei com o Lucão 15 ligação perdida no Lucão E aí arrombado, vai perder a entrevista não Eu tô aqui firme e forte Com vocês aí, salve Bob Como é que você tá, cuzão? Salve meu mano, graças a Deus também A gente tá aí fazendo o possível pra trazer Conteúdo pra galera e cara, ficamos muito Feliz com a sua decisão de Voltar a batalhar do nada, cara O que que aconteceu, Leozinho? Me conta aí, conta pra galera o que que deu Na sua telha aí, velho Ah, porra, mano, tipo Querendo ou não, mano Nós que já batalhou algum dia Já fez essa parada séria mesmo, mano Nós tem vontade de batalhar todos os dias Tá ligado, mano, esse bagulho Querendo ou não, fez parte da nossa vida E é nossa vida até hoje, mano Porque querendo ou não, eu parei de batalhar Mas quando eu tô fazendo música no estúdio Tudo freestyle tá envolvido, tá ligado? Eu acredito que, mano, se eu não te soubesse Fazer freestyle, eu não seria nada Na música, tá ligado? Esse bagulho influencia muito Todo som Eu começo fazendo freestyles Melodias, coisas do tipo, tá ligado? E isso me ajuda muito, mano Mas o porquê de O porquê de eu ter voltado do nada, mano É que, mano, a rapaziada não sossega, mano A rapaziada não sossega A rapaziada é doida, mano A rapaziada gosta de ver, tipo, nós na batalha, tá ligado? E eu vi que ia ter uma edição online, mano E eu tô em casa de quarentena Super em casa Inclusive, quem pode, mano Fica em casa, ó Lavem as mãos O bagulho é álcool gel, tá ligado? Rapaziada, álcool gel É isso aí E, mano E eu falei, mano Em casa eu posso batalhar Eu tô com tempo Por que não, tá ligado? Aí eu, pô, cheguei, mano Achei que eu não ia conseguir rimar, não Mas ia até que saiu umas rimas Caraca, mano Tu mandou bem demais, brother Parece que, tipo, é igual andar de bicicleta, né, velho Só pedalar de novo Que aí a coisa funciona Com certeza, mano Pô, irmão Você acabou de acordar Tá trabalhando a milhão Tá trocando a noite pelo dia Né, velho? De fato, de fato, mano Como que tá as sessões de estúdio aí, cara? Tem muito projeto bom aí Como que tá a vida, velho Profissional As paradas todas Porra Porra, mano Tem projeto demais, mano Inclusive É... Pra quem me acompanha Pra quem tá comigo no Insta direto, mano Tá ligado? Que esse ano Ano 2020, tá ligado? É o ano do meu álbum solo Meu primeiro álbum solo na rua, tá ligado? Teve mixtape Jordan Boys com Dudu Vai ter uma mixtape com o Thiago E vai ter meu álbum solo, tá ligado? Esses são os três projetos desse ano Que eu tô focadíssimo, mano Fora 24K também Que tá sempre saindo coisas Mais coisas, tá ligado? Mais conteúdo pra galera E, mano Meu álbum é meu filho, né, cuzão? Esse tempo todo que você falou Esse tempo todo Que você falou de dia e noite É tudo dedicado pra ele, mano 100% do tempo, mano De verdade Imagino, cara E você lembra lá atrás Em 2017 Quando a gente fez a sua primeira Entrevista pra BDA? Mano, eu lembro, cuzão Eu lembro Você lembra? Exatamente, mano Mó cara de bebezinho Mó cara de moleque E, cara, foi muito legal ver esse vídeo Eu tava pesquisando junto com o nosso Mano, eu vi esses dias Você acredita, cuzão? Eu vi esses dias Eu lembro Eu, você e o Choice, né, mano Foi Que o Choice chegou pra São Paulo Aí, acho que, mano Ele tava gravando uma parada Eu também gravei, mano Mas eu lembro como se fosse ontem Essa parada, mano De verdade, cuzão Que massa, cara Inclusive, eu tava Junto com o nosso roteirista Fabri Olhando esse vídeo E dando uma Garimpada também Nas suas outras entrevistas Do que você já soltou por aí, cara É muito interessante ver Da onde você veio, tá ligado, mano Tipo, do nada Um moleque novão Tá ligado? Talentoso Chegou do nada E conseguiu fazer um nome Através do seu talento Tá ligado? Certo, mano Como que você, cara Se enxerga Daqui 10 anos, Leozinho Tipo, você aqui, ó Você começou sua carreira Qual ano? E como que você se vê Daqui 10 anos Em 2030? Mano Primeiramente Daqui 10 anos Eu quero minha família Bem de saúde, tá ligado Primeiramente, tá ligado E E Antes de metas, tá ligado Por exemplo Daqui 10 anos Eu Eu Com certeza Penso Tipo assim, mano A gente que é artista Já passando a visão Se tiver um artista aí na live Mano Você tá começando sua carreira Não adianta você Apenas Fazer o bagulho bem Tá ligado Eu descobri Mano Na minha carreira Que música é a parte mais fácil Tá ligado O Emicida já falou isso Que rima é a parte mais fácil Mano Se você não tiver uma carreira Bem pensada Mano Bem administrada Você pode acabar se dando mal Mano Você tem que pensar Igual o Bob falou Daqui 10 anos Mano Você tem que ter planos Tipo assim Mano Pra sua família Pra você mesmo Mano Tá ligado Esse bagulho não é pra sempre Nós temos que ter isso em mente Tá ligado Então nós temos que fazer Girar enquanto rola E mano Ter planos futuros Mano Não gastar o bagulho Se toca merda Tá ligado Se você estiver fazendo uma grana Mano Faça empreendedorismo Mano Tá ligado Faça essas paradas Mano Isso é tudo muito importante E daqui 10 anos Vamos pensar Como é que eu pretendo estar Mano É que eu não sei Mano 10 anos Eu tenho 19 anos hoje Daqui 10 anos Eu vou ter 29 Quase 30 Eu vou estar fazendo música ainda Com certeza Porque eu vou fazer música Até o último dia da minha vida Com certeza É Eu não Tipo Eu não sei te falar Como que eu vou estar Tá ligado Tipo Em relação Mas como você quer se ver Como que você quer se ver Daqui 10 anos Porra mano Eu quero me ver Tipo Como inspiração Para a molecada Tá ligado Tipo assim Quem está começando Hoje a gente já vê Muita gente se inspirando Nosso trampo Tá ligado Isso é muito foda E porra Quanto mais gente Melhor Tá ligado Sempre passando uma Tipo Uma referência foda Para a molecada Sempre fazendo música E esse que é o bagulho Mano Tá ligado Tipo assim 10 anos é uma parada Muito doida Que eu falei Mano Daqui 10 anos Eu quero ver minha família Bem de saúde Todo mundo bem Todo mundo tranquilo Que esse é o foco Que esse é o mais importante Antes de qualquer coisa Tá ligado E as coisas acontecem Muito rápido Não tem como Imaginar como que vai estar Daqui 10 anos Mas esse é o seu desejo Que seja contemplado Parabéns aí Pela escolha Pô mano Obrigado Tamo junto Peraí Peraí E você Bob Como é que você pretende Estar daqui 10 anos Caraca Quero saber Nossa Cusão Obrigado também Por perguntar Tá doido Quero saber também Mano Daqui 10 anos Só pra você ter ideia Daqui 10 anos Eu vou estar com 40 anos Tá ligado Eu vou estar com 40 anos Eu me imagino Cara Tipo É o meu desejo Tá ligado Mano Eu quero ser Deixar um legado Tá ligado Mano Daqui 10 anos Eu quero ter meu nome Tipo assim Carimbado aí Na história do rap Junto do crioulo Junto do Mano Brown Junto desses caras Com a minha filha Já vai estar com 13 anos De idade Mano Eu tenho um sonho Da minha filha Pode crer Eu tenho um sonho Da minha filha Tipo ser Envolvida com arte Tá ligado Independente de qual arte Sim mano Se ela for Se ela for ser MC Se ela for ser dançarina Se ela for ser Tocar algum instrumento musical Nossa cara Atriz Não sei Mas ela tem muito desenvolvimento Pra isso Então eu vejo Pode crer Pode crer A Cristal é artista Desde que nasceu E cara Eu quero ver É cara Eu quero ver a BDA Daqui 10 anos Mano Tipo A milhão também Tá ligado Tipo com uma fábrica De talentos Igual você surgiu aí Cara Na BDA Pra todo mundo assistir Surgiu outros Leozinhos Outros É Outros Tavinhos Outros Thiagos Tá ligado mano Que é os moleques Sim com certeza Pô da hora mano E você Seguindo nesse caminho Que nós tá mano Tá ligado Você pode ter certeza Que daqui a 10 anos Você vai ter seu legado Mano Da melhor forma Só continuar fazendo esse trabalho Porque o bagulho é lindo Tá ligado O bagulho Às vezes a rapaziada critica Não vê o que tá por trás Tá ligado É verdade A batalha da aldeia Tipo assim mano Já vi os correos que vocês fazem Já vi vocês fazendo doações Tá ligado Caridade Esses bagulhos Que ninguém vê A rapaziada Só sabe falar mal É verdade De resultados De coisas Às vezes que mano Nem são do alcance De vocês Eu acompanho isso Tá ligado Rapaziada E porra mano Vocês tem que ver O lado bom das coisas também Tá ligado Às vezes a galera gosta Só de ver mano Polêmica 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 E não ver o que nós Tá fazendo por trás Do corre todo Certo mano Mas porra Que da hora Bob Chave Vê esses objetivos De verdade Porra irmão Eu que fico feliz também Por tudo que tá acontecendo Nas nossas vidas A gente podendo ajudar Vários MCs A se destacar E cara Eu quero saber de você Você tem Um ídolo Atualmente E quem era seu ídolo Na sua infância Tá ligado Eu quero saber dessa pergunta Da sua vida Porra Tenho sim Tenho sim Porra mano Meu ídolo é meu pai Desde Desde a minha infância Hoje Até o dia que eu morrer Até o dia que eu estiver na terra Seu pai é uma pessoa única Meu pai é meu ídolo Não só Não só tipo De várias ideias Que eu já aprendi com ele Meu pai é vivido pra caralho Você tá ligado Mas Musicalmente também Eu sei fazer música Porque No berço Desde casa Desde moleque Eu sempre ouvi rap Por causa do meu pai Ele sempre colocou isso Na minha mesa Óbvio que não forçado Eu gostei da parada Por isso que eu comecei a fazer Então mano Acredito que ser meu pai Eu não era nada E é isso mesmo É ele mesmo Em dois anos Você conheceu o rap Foi com dois anos Que você conheceu o rap Mano Foi novão Foi novão Eu saí da barriga Da minha mãe Eu vi no rap Todo meu pai Que ele sempre colocava Inclusive Falando já De referência Inspiração Através do meu pai Eu conheci um irmão Chamado Criolo Doido Tá ligado E porra Foi o primeiro rap Que eu ouvi aqui no Brasil Foi Criolo Tá ligado Sem maldade Cusão Respeito o máximo Por esse mano Ano passado Eu tive a oportunidade De conhecer o Criolo Colei na casa dele Tá ligado Nós trocamos a ideia Sério isso brother Sério Cusão Nossa Eu nunca falei isso Em lugar nenhum Caraca Que realização Meu sonho De fato Cusão De fato Cusão E aí Conta pra galera Como foi essa experiência Porra Criolo é um gênio Cusão Tipo assim Foi eu Tiago e Dudu Quando Tipo assim A gente chegou Ele tava em um ensaio Tá ligado Antes da gente ir Pra perder Ele tava em um ensaio E porra Nós na rua Eu, Tiago e Dudu Nós falamos Cusão O Volpe tava também Pode parar Nós falamos Cusão Vai abrir aquela porta Vai tá o Criolo Que que nós vai fazer Que que nós vai falar Que que nós vai dialogar Que que vai acontecer Tá doido Vai abrir a porta Vai ter meu ídolo Lá Tá ligado Cê é louco Mano Foi uma experiência Muito foda Mano É um mano Muita humildade Com as ideias Realmente muito pra frente Tá ligado Mano Com poucas Mano Horas De ideias trocadas Com o Criolo Eu aprendi muita coisa Mano Aprendi muita coisa Pra vida Mano Lições Tá ligado Tipo Umas ideias Que nós trocou Que eu não tinha umas visões Ele me passou E pô Muito foda Mano Esse mano É um monstro De verdade Caraca Recebeu um treinamento Intensivo do Criolo Doido Mano Ele é minha inspiração Tá ligado Brother Eu me inspiro muito Porra mano Que da hora A minha também De verdade Porque cara O Criolo Ele é o exemplo De superação Saca brother Tipo Eu me inspiro Mano De fato Sabe por que Ele Ele foi apresentador De batalha Tá ligado Sim mano Sim Da Da rinha né Cara Da rinha Porra Muito foda E ele estourou E ele estourou No rap Realmente Depois dos 30 Tá ligado Mano Sim mano Ele já era um cara Muito vivido Já tinha muita música E deram uma atenção Pra ele Viram uma luz No fim do túnel Ali Falaram Não cara Esse cara merece Uma chance Foi a única chance Que ele teve Que ele fez tudo Acontecer Tá ligado Sim mano Então Eu quero dar um abraço Nele Eu tive quase A oportunidade De dar um abraço No crioulo No sons da rua Eu apresentei Eu apresentei A final No palco E a semifinal Eu apresentei A semifinal No palco E desci Aí quando eu fui ver Ele tava lá em cima Do palco Na final Tá ligado Nossa Pode querer Aí não deixaram Entrar de novo Aí eu falei Não acredito Que eu perdi Essa oportunidade Nossa Mas vai acontecer Com certeza O crioulo Mano Sinistro Mano E falando Sobre o que você falou De ele ter chegado Depois dos 30 Da galera ter conhecido O trampo dele Depois dos 30 No real Mano As histórias Que ele me contou De todos os álbuns dele É um bagulho assustador Sinistro Mano Tá ligado E o mano Realmente nasceu Pra fazer essa parada Mano Não tem jeito É uma missão Ele leva como Uma missão espiritual De fato Então A visão que eu tenho Pra passar É pra essa nova geração Das batalhas Que tá acompanhando agora Se vocês não conhecem O som dessa Rapaziada Que vem antes de nós Tá ligado Mano Procurem conhecer Procurem estudar A história do bagulho Do hip hop Do rap Quem veio antes de nós Porque sem eles Nós nem estaria aqui Tá ligado Fazendo o que nós Tá fazendo E é isso Valorizem os caras Que os caras Foda é eles Nós só tá aí E cara O que você tem feito Nessa quarentena Além de Ficar em casa E fazer música Mano Leozinho Tem namorada Leozinho tem namorada Tem nada Tem nada Às vezes solteiro Cusão Ah E faz música Pras Geron Né safada Ah Cusão Tá ligado Cusão Você ouviu Que a gente Eu vi Eu tava vendo Parabéns Caraca Obrigado Depois eu vou pedir Pra você ouvir Outras faixas E você E você me fala O que você achou Tem cinco faixas Mano Cinco Uma diferente Da outra É a que você ouviu Uma vibe Mais pra esses lados Tá ligado Tem a Tudo De Novo Que é muito chave Que é tipo Mano Porradeiro O tempo todo Beat batendo pra caralho É a Tudo De Novo É aquela que vocês soltaram Semana passada Isso Isso A gente reagiu aqui A gente reagiu aqui Foi da hora Ah reagiram Pode crer Foi massa A gente tá antenado Nos lançamentos A gente tá antenado Porra da hora Rapaziada das batalhas Tá demais Eu vi que o Bigão Opa Eu vi você reagindo O primeiro som do Bigão Que chave Fiquei felizão Primeiro som do Bigão Cara achei muito louco Muito brabo Tá chegando com uma De verdade Muito chave Cusão Bigão é monstro Moleque Exemplo de humildade Também E tipo Acho que ele é aqui De Cotia também O Bigão Se eu não me engano Você sabe disso O Bigão é de Cotia Ele já morou Em várias quebradas Agora ele tá em Cotia Sim Ele era do litoral Agora é de Cotia Então mano É mó da hora Ver a rapaziada Aqui de Cotia Chegando Tá ligado O Bigão vai pra aldeia Dá mó trabalho lá Rima pra caralho Tá ligado Muito monstro E porra mano A galera tem que dar Uma força Nesse início musical De cada artista Tá ligado mano Tá se criando um monstro Já se criou O monstro das batalhas Agora tá se criando Um outro monstro Que é o Memo Mas é outro Tá ligado E porra A tensão Devido a esses primeiros Lançamentos É sempre muito importante Mano Ouçam o som do Bigão Aí de certo rapaziada Por favor Certo E Leozinho Você é um campeão nato É Todo mundo Já assistiu Suas batalhas Sabe que você Só tem cara De Bonzinho Tá ligado Na hora Que você abre a boca Pra rimar Não paga pau Pra ninguém Já fez muita coisa Da hora No mundo das batalhas Tá ligado mano Tipo Conta pra nós Mano É Como que você Conseguia manter Um ritmo Bom de De vitórias Qual que era o segredo Do Leozinho Pra poder tá Mandando bem Nas batalhas Tá ligado Pra essa molecada Que tá aí agora É Criando Abrindo caminhos Então Cusão Foi o que eu tinha te falado É Esse bagulho acontecia Porque minha vida Era rima Tá ligado mano Tipo Eu acordava Eu tava rimando De tarde eu tava rimando Quando eu ia dormir Eu tava sonhando Em rimar Tá ligado Não tinha nem como Não fazer esse bagulho bem Porra Minha vida era isso Inclusive Aconteceu até uma parada Na época das batalhas Que mano Eu estudava Tipo É Isso tá ligado Porque eu sou de Cotia Eu moro muito longe Das outras batalhas De São Paulo Tá ligado Então eu chegava em casa Duas da manhã Das batalhas Tipo Uma da manhã E como eu ia Eu ia sozinho Porque meu pai Trampava todos os dias Né mano Não tinha nem condição De ele me levar Pra lá e pra cá Direto Tá ligado Então Eu ia Voltava E E pô Tinha vezes que eu ficava No metrô Porque não tinha Não tinha abusão Pra voltar Várias mãos Então tipo assim O bagulho Eu não conseguia Focar na escola E no bagulho Ao mesmo tempo Mas isso foi um erro Meu Tá ligado A rapaziada Não tem que levar Isso em consideração Inclusive estudem Terminem o ensino médio Isso é importante Não deixem Outras coisas Atrapalharem isso Tá ligado Mas no meu caso Eu não consegui Conciliar os dois Tá ligado Então quando eu fui moleque Eu acabei saindo da escola Tá ligado Sério? Você chegou a terminar o terceiro? Cusão Não terminei Mano Eu vou fazer Superativo Esse ano Eu fiquei de fazer Quando eu fiz 18 Mas esse ano Eu faço só pra Ter o diploma Que esse bagulho É importante Pra rapaziada Que não tá ligado Pode Pode te fazer falta Em alguns momentos Mano Tá ligado Por mais que não seja Aquela parada Que porra Mano Eu não aprendi Tanta coisa na escola Tá ligado Aprendi mais coisa na rua Tá ligado É Cusão Mas Porra É importante Mano Então Porra Eu conseguia ir bem Nas batalhas Porque Tipo assim Eu nunca fui daquele MC De treinar muito Tá ligado Meu treino era prática Na real Tá ligado Era batalhando Era rimando Tipo com os amigos em casa Pelo atos Pelo radical Esse era meu treino Meu treino sempre foi prática Eu nunca fui bom E tipo assim Por exemplo O Kante Mano O Coel São MCs que eu admiro Porque eles conseguiam Colocar treinos em prática Tipo Ah mano Hoje eu vou rimar Dez horas por dia Os caras rimam Dez horas por dia Tá ligado E tipo É olhando pra parede É olhando pro espelho Tipo Isso é um bagulho Que eu admiro Que eu não tive Tipo assim Eu não fazia isso Tá ligado Mas também é surreal Brother É meio que doido Né velho É tipo Um treinamento militar É um treinamento É um treinamento Tipo Isso é louco Por isso que os caras Conseguem tipo Fazer uns bagulho Diferente Né mano Mano De fato Mano Mas tem que conhecer Esse esforço dos caras Porque não é fácil não Mano De verdade Eu sempre achei isso Muito foda Eu acho até hoje Mano É um bagulho De se admirar mesmo Tá ligado Então o segredo do Leozinho Foi realmente Viver a parada intensamente Sem Sem imaginar Cara Que Dá 100% Mano De mim Nesse bagulho Desde quando Não tinha tipo Expectativas De Desse bagulho Dar certo mesmo Era só um moleque louco Que ganhava umas folhinhas de batalha E isso era a minha vida Tá ligado E cara Que geração Que a gente viveu ali A primeira da BDA Irmão Que saudade Cara De verdade Ó Vamos falar uns nomes aí Que a gente tinha uma amizade Muito forte naquela época Mano Leozinho Tiago Cesar Noventa Samurai Johnny Todos os caras Colava pra cá Tinha Refel Com a gente também O Mota Cante Alvarenga Tá ligado Mano Aqueles moleques daqui de São Paulo Mas mano Foram rapaziada da praça Tipo mano Outros Tá ligado Tipo Galera Pra quem não sabe Tinha um MC que chamava outros Tá ligado A gente chamava outros Era só pra dar risada Ele era tipo Um cara Muita Da nova geração Real mano É louco Eu não gostava de batalhar com esse mano não Tio De verdade E a gente vai soltar toda sexta-feira Leozinho As primeiras batalhas da aldeia Cara A gente vai soltar Porra Edição 6 Edição 7 A primeira que você participou Vai aparecer também Nesses programas Não sei se você lembra Não sei se você lembra Acho que a primeira que eu participei Não foi Não Acho que a primeira foi de dupla mesmo Ela foi gravada A segunda que não foi gravada Foi o Refel na final Não sei se você tá lembrado Tá ligado Foi muito chave também Caraca Não foi filmada essa Mano Não Foi uma edição sinistra De muita rima Tá ligado Acho que deu algum B.O. Eu lembro E você sabia que foi essa edição Leozinho Que mudou a vida da batalha da aldeia Naquela época Sério Eu vou contar aqui pra galera Tipo O que aconteceu naquela época Que foi essa edição Que você batalhou contra o Refel O Refel foi campeão Não foi Sim Isso Perdi na final Você mandou muito bem Também Você e o Refel O Refel foi pra final Ganhou Só que a batalha saiu sem áudio A gente foi ver os vídeos Foi Todos os vídeos estavam sem áudio Todos Tá ligado Aí a gente olhou um pra cara do outro A gente falou Cara O que que a gente vai fazer agora Não vai ter batalha Fudeu Aí a gente olhou O Lucão olhou pra mim E falou Véi Vamos fazer um compilation E aí a gente falou Vamos A gente vamos conversar com o Leozinho Aí a gente conversou com você Você falou Ah mano Acho que não é o momento Tal A gente falou Ah beleza A gente falou assim Ah então vamos fazer o Tiaguinho Aí a gente foi lá Do terror das respostas É Aí a gente foi lá e fez o Tiaguinho Cara Essa do Tiaguinho mano A gente investiu 200 reais no Facebook Sim E a gente não batia nem 100 visualizações Na batalha da aldeia Você lembra? Aham Eu lembro A final batia 90 visualizações Aí quando batia 100 E a gente A gente Ficava mal feliz Sem visualizações Porra E tal Aí esse vídeo do Tiaguinho A gente fez um compilation dele E pagamos 200 contos no Facebook Pra aquelas páginas de rap famosas Lá que tinha na época Sim Aí o vídeo bateu 15 mil Tá ligado? Nossa 15 mil na época É Pra quem batia 100 visualizações Pra ter 15 mil Aí o que acontece? Você lembra aquela saga Que você e o Tiaguinho Tava Indo pro nacional Quase que vocês foram pro nacional? 2016 2016 Foi Foi 2016 Que a gente ia em todas as seletivas Com vocês Sim Vocês acompanhavam nós No CG10 Foi E cara O Moita Treta Levou um sacode do Tiaguinho Lá no Santa Cruz Nossa Você lembra dessa batalha? Sacode total Aí o que acontece? O Z3 Tava no começo da carreira dele De react Tava bombando já Tava começando a decolar Sim E aí foi o primeiro react Do Z3 de batalha Foi essa do Tiaguinho E o Tiaguinho Sim Tá ligado? Você lembra disso? Lembro, cuzão Lembro, mano Caraca, velho Bagulho Posso falar um bagulho aqui Já que você envolveu o nome Desse ser humano aí Tal de Tiago Pode, mano Pode Como que é o vínculo de vocês? Contem pra nós também Como que é o vínculo seu com o Tiaguinho Que é muito da hora Certo, certo Antes de falar de vínculo Vou falar um bagulho pra rapaziada, mano Mano O Tiago É É um moleque que Porra É Foi muito importante O estado de São Paulo No freestyle, mano Tá ligado? Tipo O Tiago fez história Tá ligado? Desde De início Tá ligado? Porque A cena de freestyle paulista Mano Tinham vários monstros Tá ligado? Tipo assim Eu e o Tiago colávamos Numas batalhas A gente saia daqui E chegava lá E não podia nem ser sorteado O bagulho Tipo, já tinham Batalhas todos os dias Mano MCs muito monstros Mano Mas ninguém era reconhecido Em São Paulo ainda Mano Tá ligado? No Brasil afora, né? Você fala Tipo assim Na internet É, no Brasil afora Na internet A rapaziada Você falava de batalha de Santa Cruz Que é a batalha mais clássica do Brasil Ninguém nem sabia o que que era Tipo A galera só conhecia tanque Museu Tá ligado? Verdade mesmo E E o Tiago foi o MC Que, mano Tipo, desde o começo Começou a dar as caras Como São Paulo E como batalha da aldeia Tá ligado? Verdade mesmo E tipo Cada vez foi tipo assim, mano Tanto que E isso é muito chave, mano Tá ligado? É A batalha da aldeia, mano Bom que você falou, mano Essa semana foi uma batalha Muito importante Pra batalha da aldeia, mano Muito E que bom Que isso aconteceu Igual você falou Você veio trocar uma ideia comigo Eu falei Não, ainda não Porque não era o momento Pra você ver como Deus é Tá ligado? Tudo tem o momento certo Era o momento do Tiaguinho Tá ligado? Verdade, cara E porra Muito foda, mano Mas tem que agradecer Esse moleque pra caralho Eu sou muito grato, cuzão De verdade Esse moleque é, mano Um gênio Tá ligado? Prodígio Desgraçado Muito bom Coração bom, velho Moleque tem o coração muito bom De verdade De verdade E porra, mano Ele que começou essa parada Pras coisas começarem a acontecer Aqui em São Paulo E, mano Nós, pra quem não tá ligado Nós tá juntão Até hoje, mano Às vezes a rapaziada não sabe Eu vejo perguntas Tipo, mano Você e o Tiago E na sua amiga Você tá doido, óbvio É lógico, né, brother? Óbvio que nessa quarentena Não tá se trombando Tá cada um Nas suas casas, mano Mas, tipo Eu e o Tiago Tamo no estúdio Fazendo música direto Esse moleque Tá muito bom musicalmente Também Não sei se vocês ouviram O disfarce Ele já lançou a primeira bomba Na pista, tá ligado? É E vem mais aí Vem mais aí Vai ter mix tape Com o Tiaguinho Mês que vem Igual O que vocês estavam planejando Sim, mano Ó que da hora Agora, depois de três anos Em 2020 Vai sair o primeiro trabalho De vocês juntos, mano Que foda É, mano De fato, mano Muito chato, mano Parabéns, mano Vai ser um marco Vai ser um marco pra nós também, mano De verdade Irado, mano E, cara Qual que é a sua batalha Mais inesquecível Que você acha Que você já participou? Vamos lá Na batalha da aldeia? Não, na vida mesmo Pode falar da vida Mano Não sei se você lembra É Leozinho E Samarino, mano Na final De uma Acho que era Da Roosevelt É, da Roosevelt De um regional, cuzão Mano Você rebote mais, né É Cuzão Não sei se você tá ligado Tinham 32 MCs na chave Esse dia, tá ligado Individual Eu era só mais um mero menino Igual todos Que estavam atrás Do sonho de um nacional Que pra mim Ainda nem era o objetivo Era vaga pro nacional, né Era vaga pro nacional É, cuzão E tipo Eu fui rimar Sem tipo assim Mano Na real Esse dia aconteceu uma parada Enquanto eu falei No frio do campeão É Que meu tio tinha falecido Tá ligado Irmão do meu pai Nossa E porra, mano Nossa, no final Você chorou, né Você fez até um depoimento Foi, mano Me emocionei Me emocionei Porque, porra É Desde moleque Eu exalto até hoje Nas minhas músicas Que é pela minha família Que eu faço essa parada E o bagulho realmente é Tá ligado E porra Era um irmão muito importante Pro meu pai Tá ligado Era um tio Lógico importante pra mim também Assim como todos são Da família E porra Meu pai trocou uma ideia Comigo Tá ligado, mano Tipo Meu pai nunca foi De me cobrar, mano Título de batalha, mano Ele sempre foi lá Filho, vai lá E dá ação melhor Tá ligado Eu acredito que por isso Que eu me dava muito bem Nas batalhas também Já respondendo outras perguntas Tá ligado Porque eu nunca fui cobrado Em casa Sempre teve apoio Sempre tive apoio Tipo Nunca Tipo assim Eu volto de uma batalha Meu pai nunca perguntou E aí filho, ganhou? Meu pai sempre falou E aí filho, rimou bem? Tá ligado? Tipo Isso, mano Isso é muito importante, mano Se você é pai, mãe E tem um filho que quer rimar, mano Não cobrem, mano Títulos, vitórias, mano Cobrem bom desempenho, mano Isso é mais importante Acima de tudo, mano Tá ligado? Ó que exemplo E tipo assim Meu pai falou Porra, mano O tio tá te vendo lá de cima E, mano Ele vai ficar feliz De ver você rimando hoje Tá ligado? Eu nem ia mais pra batalha Eu tava malzão, cuzão Tava arrasado, tá ligado? Tipo, mano E eu falei Não, demorou Aí eu fui, mano E esse dia tinha alguma coisa Muito forte dentro de mim, cuzão É... Não sei porquê, mano Não sei porquê Mas eu tava muito confiante Eu tinha certeza, mano Inspirado Você tava inspirado E a inspiração Ela veio de fora pra dentro, tá ligado? Sim, mano Tinha uma inspiração muito forte Dentro de mim, cuzão Tá ligado, mano? Tipo assim De Deus mesmo, tá ligado? Tipo assim Desse bagulho que tinha acontecido De muita fé E eu sabia Desde a primeira fase Tá rolando? Tá me ouvindo? Tô sim Pode ir falar, irmão Tranquilo E eu sabia Desde a primeira fase Que esse bagulho Tipo, que eu ia chegar longe E foi isso que aconteceu, tá ligado? É... E se eu não me engano, mano É... Tiveram... Sei lá, mano Quantas batalhas Era muita chave Você batalei com o Andrade esse dia, não foi? Foi Batalei com o Andrade Que era muito... Tipo, já era muito moço na época, tá ligado? O Matheus, mano O... Não, era o maior galera O Matheus que era da Prazer Crew? Ele mesmo, você lembra? Nossa, mano, o moleque tava no ritmo frenético, eu lembro, velho É, então Tipo, essa época tinha, mano 50 mil mãos de batalha E, mano Eu era peixe pequeno nesse mar aí, cozão De verdade Tipo, esse dia foi um bagulho muito, muito forte Tipo, inspirador Que fez eu ganhar essa batalha E acho que esse dia Foi o dia mais marcante pra mim Do freestyle, tá ligado? Com certeza seu tio tava ali contigo, brother Porque as pessoas, elas acham que a inspiração Ela vem de dentro pra fora, mano Mas... É... De fora pra dentro, irmão Uma parada espiritual mesmo, mano É uma energia que você pega nas nuvens mesmo E traz pra si E... Pô, cara Que da hora saber isso, velho Que essa aí é a mais importante Porque eu assisti, velho Esses dias eu me emocionei, velho Eu já chorei assistindo a Cypher BDA1, tá ligado, mano? Porra, pode crer, mano Eu chorei vendo você O Thiaguinho O Alva Tudo novinho O Kante Tudo molecão Primeira música da vida do Kante, tá ligado, mano? Foi, né, mano? Foi a sua também, não foi a sua? Foi, a minha Mano, a minha foi a segunda Pra falar a verdade Eu tinha feito uma em Brasília Mas nós não soltou, tá ligado? Ah, é? Você é o Thiaguinho, é verdade Eu lembro que nós gravou o clipe Antes de eu ir pra Brasília, tá ligado? Aí eu fui pra Brasília e gravei um som Só que aí a Cypher BDA saiu nesse... Enquanto eu tava em Brasília, tá ligado? E porra, foi muito chave, mano Primeiro som na pista, mano Bagulho doido, mano Bagulho doido Já viu alguma entrevista sua também Que você fala que não sente muito orgulho Das suas primeiras músicas Eu acho que nem o MC sente muito, assim... É, né, não? Em questão de desempenho, né, cara? Tipo, você fala Caralho, eu era muito estranho, mano Tipo, é muito foda Sim, mano Mas, mano, vou te falar A Cypher BDA é um dos poucos trampos Que eu olho hoje e falo Tipo, mano Eu não tenho vergonha nenhuma, tá ligado? Porque é muito nóis na parada, tá ligado? Tipo, mano O começo de tudo, mano Eu olho praquilo e falo Mano, que foda, mano Que da hora Tudo que se tornou, tá ligado? Tipo, é... Tem outros trampos Como o Lazer de Chefe Que eu já falei em entrevistas Que eu não chapo mesmo, tá ligado? Eu não toco em show Eu não toco em show A galera falou Tipo, mano A música tem 20 milhões E não é tocada no show Porque eu não me identifico Com o bagulho, tá ligado? Não é uma parada Que é muito eu ali não, tá ligado? Eu não sabia Eu não sabia fazer música Nessa época direito Mas foi pro estúdio, Cusão Esse dia Foi eu, o Trunks, o Goldie O Krauk e o Thiago E o Black Bonnie Que tava produzindo essa faixa Cusão, os moleques Os moleques dão risada Mas não era na maldade Tipo assim, mano Eu ia gravar o bagulho Vai, Leozinho Faz dobra Mano, fudeu Como é que faz dobra? Tipo, mano Como assim? O que que eu vou fazer, mano? O que que eu vou fazer? Aí tá, vai lá Coloca aí Aí eu lembro até hoje O Black pegava e clicava Pra gravar a dobra E eu ficava assim Na frente do bar Tipo, mano E aí? O que tem que fazer? Tipo, eu parado Rolava 40 segundos Da minha parte E eu não fazia uma dobra Eu falei, tá, Cusão Mas o que que é isso? Tá rolando minha parte Minha parte já tá gravada Eu tenho que fazer o quê? Então, tipo assim, mano É uma parada que eu não Tipo Como Lazer de Chef Já é um beat de trap Eu não sabia fazer isso Na época ainda Então, tipo, mano Musicalmente Foi uma parada que eu me identifico Mas com certeza Foi uma parada importante Pra mim E pra todos que estão no trampo Tá ligado? Foi um bagulho sensacional, mano De verdade Massa demais E você acompanhou a Cypher Da Happy Box Que a gente fez na aldeia? Lógico, Cusão Você é louco, mano Com certeza Ah, moleque Ó Veio aqui uma pergunta aqui Da Do Além Pergunta aqui pro Leozinho Se tiver uma Cypher BDA3 Se você participaria? Porra, mano Com certeza, mano Nós tem que ver uma parada dessas Eu falo direto com o Lucão, mano Que, tipo Nós tem que se trombar, mano Tipo, em sessão Com certeza Com os moleque tudo Os monstros daí Que tá fazendo música, tá ligado? Nós colocar os bagulho em dia, tá ligado? Nós fazer acontecer Mesma parada Nós tem que trabalhar mais junto, mano Isso é um fato, mano De verdade Com certeza Tem música só com o Jaya, velho Que, porra Tem Mano Tem música com o Jaya, mano Pode crer Eu quero fazer com os moleque tudo, mano Marquezinho Rapazada Você tem que trabalhar, caralho Tá ligado? Brabo demais, mano Que foda E, mano É Tipo, tem alguma derrota na sua vida Que te marcou bastante também, velho? Tipo, você fala Pô, mano Não consigo esquecer essa derrota Foi algo que, tipo assim Minha história Seria diferente, talvez Se eu tivesse passado Sabe? Aquele Que você fica sempre remoendo Sim, mano Com certeza Tem, caralho Tem Não que, tipo assim Eu acho que alguma coisa mudaria Tá ligado? Porque Nós não é capaz de saber O que que ia acontecer Tá ligado? É verdade É que a gente se sabota, né? Às vezes É, com certeza Às vezes Nós não ter ido nesse bagulho Foi, mano Uma escolha de Deus Porque, mano Além de não ser a hora certa, mano Podia dar alguma coisa errada lá Nós nunca sabemos o que que vai acontecer Tá ligado? Mas, tipo O que eu tô falando É 2017 É estadual Cozão Pro nacional, mano Tipo Semifinal, né, brother? Semifinal Tipo Uma batalha Uma batalha Pra eu ir pra final A final ia ser eu e o Kralke Tá ligado? Tipo, mano É Esse ano de 2017 Foi uma parada muito louca Que aconteceu, mano É 2017 Pra quem não tá ligado Foi meio auge De batalha de MCs, mano Não tem papo 2018 eu também rimei Mas eu achei que meu nível em 2017 Era, tipo Uma parada que, porra Era impecável Porque, mano Eu treinava o bagulho Tipo Em 2018 já começaram a vir trâmpos musicais E eu não consegui focar totalmente nas batalhas 2017 foi meu ano de batalha Tá ligado? Pra quem não tá ligado É Mano, o Nelzinho, cara O Brasil inteiro falava que ele era o melhor de São Paulo Você lembra? Tá ligado, cuzão Tipo, mano O Nelzinho é o melhor de GSP Sem boca Porque, mano Ele tava no ritmo Você tava no ritmo, cuzão Que, velho Não dava pra bater você, velho Mano, cuzão Então E aí rolou o estadual E próximo do estadual Quer dizer, próximo do regional Não sei porquê Deu uma louca em mim Com aqueles bagulho De parar de batalhar Parar de batalhar Eu tava, tipo Meio puto com umas paradas E eu, mano Eu tinha essas nóis Tá ligado? Tipo Não, vou parar de batalhar Tipo, mano Que porra de parar de batalhar Você tem 16 anos, moleque 2017 Por que que você quer parar? Tipo, mano E você tá ligado que o Kant Quase não foi naquela De 2016 também, né? Foi, eu lembro Nós tava lá, cuzão Mano Você é louco, mano Esse dia aí E o Kant O Kant quase foi pro nacional Esse dia também Perdeu na semifinal ali Perdeu o roubadão Nós falamos Foi E porra, cara E se o Kant não fosse aquele dia Você que ia batalhar, não é? Mano Exatamente Em 2016 Foi, tipo Por causa dessa batalha Que nós falamos na Rusa Que eu ganhei de 32 MC Eu me classifiquei pro Regional Da região metropolitana De São Paulo É Acho que eram 8 MCs, mano Você tinha que ganhar Duas batalhas, tá ligado? Pra você chegar na final E você já tá Nesse estadual Que foi o que o Kant Participou em 2016 Foi mesmo A primeira fase Eu batalhei E passei, tá ligado? Nesse bagulho Aí A segunda fase Que era tipo uma semifinal Porque se você passasse Você já tava no estadual Foi contra o Kant Vugo Brunão, tá ligado? Que nem era Kant Era Brunão Moleque desgraçado Tipo assim, mano Filho da mãe, né, mano? O Kant era Brunão, velho Eu não tinha nível Pra rimar com o Brunão Nessa época, mano De verdade Eu não tinha Tipo assim Foi uma aula de rima, mano Tá ligado? O Kant passou E, mano Eu fiquei feliz pra caralho, mano Tá ligado? Porque, tipo assim Eu não fui Mas era um parceiro meu Que tava indo Tanto que até O dia do bagulho Nós tava fortão lá Tá ligado, mano? Você lembra? O Kant perdeu, cara Nossa, foi muito lamentável Aí, então 2016 Você quase também Foi pro Nacional Aí chegou 2017 2017 foi a derrota Que você mais marcou Foi pro... É, só que 2017 Eu já tava no estadual, né? Ao final 2016 eu não cheguei 2017 eu tava no estadual Mas é aquela parada Eu tava meio Desanimadão Antes do Regional Não tava mais batalhando Não tava em ação Tipo assim Só que por causa da pressão Tipo assim Leozinho Você tem que tentar Leozinho, Leozinho, Leozinho Leozinho, tá ligado, mano? Tipo assim Eu nem ia no Regional Que foi o que aconteceu Aí na aldeia Que foi a final E o Refel Não sei se você lembra Essas ideias Lembro Que veio galera de São Paulo Todo, rolou até treta No dia Os moleque tudo adoidado Tá ligado? Tipo, mano Eu nem ia nesse bagulho Mas tipo assim, mano A cobrança era tão grande Tipo, porra Leozinho, Leozinho Você tem que ir, mano Inclusive, mano Aí eu fui Passou eu e o Refel Pra final E nós dois Passamos pro estadual Tá ligado? Aí eu falei Porra, agora eu tô aqui E eu tenho que me dedicar 100% Vai ser esse bagulho Tanto que, rapaziada Se vocês verem Minhas batalhas de 2017 Em estadual Vocês vão ver Que eu tava muito calmo Tá ligado? Eu não tava nervoso, mano Eu tava 100% Mano Não sei o que aconteceu Naquele dia Tipo assim Bob, eu não Acho que foi a primeira vez Tipo, até ali, mano Da minha história de batalha Que eu não tava nervoso Pra batalhar Tipo assim Eu tava, mano 100% tranquilo Eu não sei porquê Eu sempre fui muito nervoso, mano É... Tipo assim Antes de entrar na batalha Dá aquele frio na barriga Sinistro Tipo, mano Chegando na batalha já Eu sempre fui muito assim E esse dia Tipo, mano Eu não tava nervoso Falei, mano Vou rimar e vou indo Tá ligado? Cheguei Passei a primeira Rimei super bem Passei a segunda Contra o Naraki Que pra mim Era o favorito do dia Tá ligado? Ele era, mano Moleque lá da Praia Grande Mano O moleque tava rimando demais Tá ligado? Muito Eu ganhei de 2x0 Falei, caralho Agora o Babu Tá sério mesmo Tipo, mais uma batalha Que eu venci Eu tô na final Eu e Kral Estadual 2017 Pra ver quem que ia pro Nacional Representar São Paulo É... Eu e o Gabriel Na semifinal E porra, mano O moleque brilhou, mano O moleque também tava no dia dele O moleque soube jogar a plateia contra mim Tá ligado? É um bagulho que até hoje Tipo, eu acho que eu não sei O que eu faria nessa batalha Tipo assim De um bagulho de tática e pá Tipo assim Acho que ele mandou uma rima Que ele falou Leozinho, abaixa a bola São Paulo não é você Tá ligado? E aí, tipo assim Como eu era muito favorito na época Tipo, mano Era muito leozinho, leozinho, leozinho Mano, esse bagulho E a plateia foi junto com ele Desde ali Foi, eu lembro Ele tinha ganhado a batalha já Não precisava nem de terceiro round Tipo assim Merecia terceiro round Foi um a um Mas tipo, eu Senti que desde ali Tipo assim, mano Não tinha o que eu fazer Tá ligado? A plateia tava com ele Tipo, merecidamente Porque ele soube jogar Tá ligado? Ele soube jogar de uma forma Muito foda, mano Tipo assim E porra, mano Eu falei Desgraçado, mano Então essa derrota Marcou muito pra mim Porque, mano Foi um ano que era Pernambuco Nacional E eu não fui, tá ligado? Tipo assim O Krauk foi O Krauk mereceu Lógico Imolou bem pra caralho Muito chave Mas tipo, mano Quem tava naquela época Tá ligado? Que 2017 Era o ano do Leozinho Era o ano do Leozinho E não aconteceu Tá ligado? Tipo assim Essas coisas acontecem Mano Tá ligado? Tipo Eu digo Eu digo da galera Tá ligado? Tipo A rapaziada queria muito ver Tipo Leozinho 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 Inclusive O Krauk na época Tipo assim A galera Às vezes subestimava ele Tinha uma rapaziada Que tipo assim Então E nós era Mediões na época Nós era irmãozão Fiquei felizão dele De verdade Foi um bom representante Pra São Paulo Não Nós tudo Porque era a batalha Da aldeia Tá ligado? Nós tipo assim E porra, mano Ver um dos nossos Assim Num bagulho de nacional É muito chave Tipo assim Então nós Nós tudo Tava lá em BH Nós tava na doideira Não consegui ir Também em 2018 Em 2018 eu tentei nacional Cusão Tô tentando lembrar Não lembro Acho que 2018 Foi o ano que você Quis parar, mano Foi o ano que tipo assim Eu parei, Cusão Parei Foi uma pressão Muito grande também Em cima de você Porque quando você Quis parar De verdade, mano De verdade, mano Pressão máxima E foi um bagulho Muito chato Que aconteceu, né Leozinho Eu lembro que você Tava bem desanimado Com a própria Plateia, né mano Que tipo assim Você foi um moleque Que chegou de baixo Conseguiu brilhar E quando você Tava brilhando A galera começou A não querer mais Gritar pras suas rimas Começou a meio que Criar uma antipatia E foi quando você Não se sentiu mais A vontade de batalhar, né mano Tipo assim Pô, velho Vou focar em algo melhor Pra minha vida E tipo assim Eu lembro perfeitamente Eu fiquei super triste O Lucão ficou arrasado também Mas a gente falou Pô, mano Não tem o que fazer Cusão Vou te falar uma parada Tem que se sentir bem Não tem o que fazer, velho É, vou te falar um bagulho É Tipo assim Desde que eu comecei Meu bagulho de batalha Tá ligado Tipo assim Que eu Que nós ia Mano Pra todas as quebradas De São Paulo rimar Todos os lugares Pra ainda não existir aldeia Um bagulho que A única coisa que eu exigia Tipo assim Por eu ter respeito Em todo lugar que eu chego Tipo assim Da minha parte Eu sei chegar e sair De qualquer lugar Tá ligado Tipo assim É Então desde moleque Eu sempre prezei muito isso Tá ligado E quando as coisas Começaram a dar certo Na batalha da aldeia Eu não sei se eu já falei Disso em redes sociais Mas o que me deixou Desanimado Mano Não foi a plateia Da batalha da aldeia A plateia da batalha da aldeia Eu entendo Cusão Tipo assim Eu tava numa época Que eu ia Eu tava ganhando 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 Tem uma hora Que ninguém aguenta mais Mano É normal Tipo o rapaziada Fala Pô já deu Vem outro Vem o próximo Então não foi a plateia Não foi por causa da plateia Eu achava até hoje Que era por causa da plateia Não Não foi por causa da plateia Da batalha da aldeia A plateia era um bagulho Que nós ficava tristes Uma hora depois Mas depois nós tinha Maturidade pra falar Ah demorou É isso Essa batalha Semana que vem Não está lá de novo O que me desanimou Cusão Foi que Depois que o bagulho Começou a ganhar Uma certa mídia Tá ligado Um certo hype Entre aspas Mano Tipo assim Eu não tinha mais O mesmo respeito Que eu tinha Em todas as rodas De São Paulo Sendo que eu era O mesmo moleque De tipo Mano Meses atrás Tá ligado Tipo as coisas Como as coisas Acontecem muito rápido Mano Não dá nem pra falar anos Tá ligado Tipo assim De meses Mano De semanas Tá ligado Tipo assim Aí eu comecei a frequentar Essas mesmas batalhas Que eu frequentava Antigamente E eu não estava Tendo o mesmo respeito Que eu estava tendo antes Só porque o bagulho Estava dando certo Tá ligado Tipo assim Você fala Tipo assim Ah Os moleques começaram A te destratar Só porque você Está criando uma notoriedade É Cusão Tipo assim Não é nem destratar Cusão Chegava numa batalha Parecia que eu estava Fazendo mal Para os outros Os outros me olhavam Mó feio Assim De longe Mó olho gordo Do caralho Tá ligado Tipo assim Vários mano Que eu já tive Várias ideias trocadas Junto todo dia E aí por causa Do meu sucesso Sucesso entre aspas Mano Nós estávamos começando Tá ligado Tipo assim Sim Mas já era sucesso É É Mas tipo assim De ver pouco Pouco bagulho acontecendo Não Pô mano Rapaziada mano Rapaziada já como mano É olho gordo Te olhando feio Querendo o seu mal Você rimando Eu vi mil MCs Fazendo panela Para mim Para eu perder Tipo Tinham batalhas Que tipo assim Não tinham esse público Que a BDA tem Tipo O público Era de MC Tá ligado Então os MCs Tinha esse bagulho Então eu não ganhava Nem fodendo Eu podia rimar mil vezes Melhor que eu não ia ganhar Tá ligado Tipo assim E esse bagulho Esse bagulho Me desanimou Fudidamente Eu vou colar na porra Do bagulho Vou dar meu melhor Rapaziada Não vai gritar pra mim Só porque O bagulho começou A dar um pouco certo Corre mano Tá ligado Por isso que mano Eu acredito mano Inclusive Dentro dessa galera Que eu tô falando Tem MCs que estão Nascendo aí Até hoje em dia mano Que inclusive Talvez mano Não deram certo Por tipo Essa ideia mano De tipo De mente fechada Desde o começo Tá ligado Por isso que tipo assim Não conseguiu Fazer o bagulho Acontecer mesmo Tá ligado Tipo assim Porque mano Desde moleque Você tá ligado Nós colávamos Nas batalhas Nós pô Sempre ficou felizão De ver o bagulho Crescer no mínimo Tá ligado De outras batalhas Então tipo assim Você lembra Tipo Quando a batalha Da aldeia Começou a crescer O tanto que nós Foi julgado Atacado Por todas as batalhas Mano Várias batalhas De São Paulo Crucificavam nós E nós não fazia Nada de errado Mano Só tava trabalhando Nós só tava trabalhando Mano Nós só tava fazendo O que ninguém tinha feito Em São Paulo ainda Que é o que Filmar as batalhas certinho Todos os dias das semanas Com compromisso Com qualidade E mano No começo Nós não tinha nada não Cusão Tipo assim Qualidade entre aspas Porque nós gravávamos No celular do Alvarenga Tá ligado Tipo assim Nós só fez Tipo assim A galera Nós só fez o bagulho acontecer Por causa da organização Da batalha da aldeia A galera via isso Como tipo assim Um mal pro rap Não O rap Tipo assim As batalhas É underground As batalhas Não podem crescer As batalhas Não podem estar na TV As batalhas Não podiam Nem estar mano Tá ligado Tipo assim mano Tanto que mano Na época Nós já tinha uma certa mídia Tipo De vídeo de face E eu nem tinha instagram Cusão Tipo assim mano Verdade Eu nem rodava Rede social Então hoje Você vê a rapaziada Da batalha Que mano Que é um bagulho Muito foda O cara batalha Tipo 4 vezes na aldeia 5 vezes na aldeia O cara já tá com 100 mil instagram Mano Isso é muito chave Mano Isso é absurdo Uma batalha Que o cara faz sucesso ali Tipo Vamos dar um exemplo De um crescimento Absurdo Que teve duas pessoas Que cresceram muito rápido Em um papo de 6 meses Zuluzão 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 e Tavim Os dois Fizeram batalhas Fizeram batalhas históricas Os dois fizeram batalhas históricas E cara É a colheita né irmão A mídia tá aí velho O público tá acompanhando pra caramba De verdade Do dia pra noite Pode surgir novos talentos assim cara Por isso que a gente tá fazendo A BDA digital mano Não sei se você tá acompanhando aí Como é que é essa parada Não sei mano Vai ser uma batalha Igual a gente fez segunda-feira Sim Só que vai ser com os MCs Do Brasil inteiro tá ligado Porra que da hora cuzão Mano que chave A gente abriu as inscrições Hoje à tarde E meu Incrível cara A gente teve 1.182 inscritos Tá ligado mano Nossa senhora mano Pra batalhar isso Pra batalhar Caralho cuzão Pra batalhar online amanhã Que chave Vai rolar amanhã Que chave Mano isso me deixa feliz Pra caralho Porque eu comecei a rimar Por tipo Pelo celular mesmo Tá ligado Uns grupos de Whats Eu nem sabia que existia Batalha em São Paulo Redcal né É Redcal também Mas antes Redcal Nós tínhamos grupos No Whats Que ficava rimando Igual uns doidos Fazia votação Entre nós mesmo Eu lembro cara Quando você entrou No primeiro grupo Da aldeia Você rimava pra caramba Ficava só falando Na cena lá É cuzão Só merda E você cara Você era diferente Você era muito encapetado Agora você Tá bem mais Tranquilão Tá mais Tá ligado Não Mas eu era Isso é louco Uma peste Tá ligado Tipo assim Mano Nesses grupos Da vida Eu era uma peste Meu Deus do céu Tá doido Então mano Que da hora Eu quero ver Vários moleques Que rimavam comigo Desde o começo Nesse bagulho Eu vou ficar Mó feliz De verdade Que chave Muito foda Que da hora Vai ser revolucionário Tomara que surja Um cara Que vai fazer Diferença Vai surgir Vai surgir Tô botando muita fé Nisso também Também tô botando E Leozinho Vamos responder Umas perguntas Aqui com a galera A galera vai Ah tá Vai ter um momento Aqui de um Já tá rolando Um AD Pra galera Tipo AD Uma propaganda Que aparece Pra alguns Aqui A gente tá esperando Acabar esse tempo E aí a gente vai Fazer as perguntas Pra galera Votar sobre você Tá ligado mano Demorou A gente vai fazer Um quiz aqui Legal com a galera Demorou Demorou A rapaziada É muito louca Olha galera Cante foi preso Rapaziada Vocês são muito loucos Vocês são muito loucos Meu Deus do céu Sai daí Sai daí Pelo amor de Deus Toda semana Alguém vai preso Aqui mano É Você viu mano Rapaziada é foda Isso é louco Não tem o que fazer Vai inventar a história Fake news É cara Isso é louco Brinca com isso não A primeira vez Eu fiquei em choque Agora os caras falam demais Mas isso é louco Tem uma vez Que eu tava tranquilo Em casa Chegou no meu privado Várias mensagens Leozinho O cut foi preso O cut foi preso Eu quero Como assim mano Fala isso não Tá doido E aí que mano Eu até liguei pra ele Falei Tá suave Não Tá suave A galera que é louca Tá maluco E Leozinho Antes da gente começar o quiz Só responde mais uma Perguntinha pra nós Com quem você sonha Fazer um feat Um sonho mesmo Pode ser gringo Pode ser brasileiro Fala um da gringa No Brasil Fala um da gringa No Brasil Com quem você sonha Vou falar Vou falar Crioulo doido Primeiro Aqui no Brasil E Deixa eu pensar Um gay da gringa Porra da gringa Acho que o Gana É o Trapper lá Tá ligado Tipo Que Tipo assim Ele tá ganhando O espaço dele mesmo Agora Tá ligado Por agora Ele já é grande Ele tem hits Ele é da gravadora Do Young Tank Tá ligado Da ESL E porra Ele é monstro demais O estilo que ele Como que escreve É G U N N A Cusão O jeito que ele coloca As palavras no beat É Ele consegue ter esse bagulho De drip Que a rapaziada fala Tipo mano De drip salsa Ele tem nas palavras Cusão Ele só sopra Ele só joga no beat Ele vai deslizando Cusão É uma fita que mano É Se você ouvir o som dele Você vai ver Que eu tenho assim Uma Tipo Uma inspiração grande Tipo O Gana Óbvio que não é nada De plágio É só uma referência Muito grande pra mim Então tipo assim É um mano que Pô Eu acredito que daqui Um dois anos Ele vai tá Tipo assim No nível que o Travis Tá hoje No nível que o Da Baby Tá hoje Que o Roderidge Tá entrando Tá ligado Tipo assim É um mano que tem Tudo o país Tá ligado Óh que da hora Massa saber isso daí Também velho Várias curiosidades Várias curiosidades hoje Do Leozinho Reveladas aí História que eu nem sabia Você tirou uma dúvida Muito grande Que eu fiquei imaginando Que você tinha parado Pela plateia Mas não foi pela plateia Fico feliz então De verdade É caralho Foi nada Eu vejo a rapaziada Falando Eu vejo a rapaziada Falando A rapaziada Tipo assim Fala É caralho Vocês não trataram Lanzinho direito Aquela época Agora querem ter ele Tipo mano É Tem nada a ver com isso Rapaziada Porra mano Isso foi super bem O Alvarenga O Alvarenga Tá aqui no chat Ele tá perguntando Se você lembra Da Crio Que vocês tinham Grau 33 Alva Cante Leozinho Tiago Lisboa E Talib Mano Grau 33 Tipo assim Eu lembro Com certeza Do Grau 33 Era um bagulho do China Também tinha Como é que era o nome? BK BK Não sei o que BK Crio Sei lá BK Crio BK Crio Que vocês gostavam De Burger King É Cusão Nós ia pra batalha Comia BK E ia BK Crio Tá ligado? E o Grau 33 Eu lembro O dono do bagulho Era o China China Nós tínhamos Essa banca Com a maior galera Isso é louco Inclusive Sabe pra todo mundo Que fazia parte Do bagulho na época China é brabo Batalha do terminal É brabo Então vamos pra Primeira pergunta E vai sair Pra vocês votarem Galera Vocês tem que acertar A pergunta Que eu vou fazer Aqui pra vocês E a primeira pergunta Só BK pra mim ver Qual que vai ser A primeira pergunta Que vai sair Essa daqui É uma curiosidade Em qual estado O Leozinho É nascido Família? Essa daí Eu não sei Qual que a galera Vai votar mais Número 1 São Paulo Número 2 Rio de Janeiro Número 3 Minas Gerais E número 4 Rio Grande do Sul Eu tô curioso Pra ver O que a rapaziada Vai votar Tem uma galera Que sabe E tem outras Que não É A galera Tá foda A rapaziada Um minutinho aí De votação A galera Tá Tá indo Tá indo Tô vendo aqui Vamos ver Será que Tem bastante fã Do Leozinho Aqui hoje Que da hora Leozinho Você conseguiu cultivar Bem os seus fãs Né cara Ah Tá ligado Graças a Deus Ainda bem Que a rapaziada Tá com o Léo Esportão Até hoje Espero que estejam Por anos e anos Que da hora Seguinte família Vocês foram super bens Na primeira pergunta Acertaram aí 61% Rio de Janeiro O Leozinho é carioca Fala aí Leozinho Mano Isso é uma doideia Tipo Como assim O Leozinho é carioca Se ele tem Mó sotaque De paulista Monstro Tipo assim Que ele fala Pior Porca Tipo Mano Bagulho doido Tudo menos carioca Mano Aparente ser tudo menos carioca De verdade Meu pai fala aí Tipo Mano Como assim carioca Tá ligado Eu me considero mais mineiro Que carioca Tipo assim Minha família é inteira De Minas Tá ligado Tipo Todo mundo mineiro Tipo De parte de mãe Quer dizer de pai Desculpa E aí mãe tem um pouco Nordeste E um pouco de São Paulo Mas nada de Rio de Janeiro Cusão Nada Tipo assim Meu pai tava lá Por trabalho E eu nasci lá E acabei ficando Tipo Sei lá Meses E já vim pra São Paulo Eu sou paulista Cusão Você é louco Sou carioca Não Na hora Na hora Família Tô brincando Tô brincando Rapaziada Sou carioca Nascido no Rio de Janeiro Fiquei pouco tempo lá Por isso que eu não tenho sotaque Já vim pra São Paulo E tamo aí Nessa luta aí Tá ligado Vamos aqui Vamos aqui ó Quais dessas batalhas O Leozin Nunca foi campeão Pergunta número 2 Quais dessas batalhas O Leozin nunca foi campeão Número 1 Roosevelt Número 2 Museu Número 3 Tanque E número 4 Quadra Agora é com vocês Quais dessas batalhas O Leozin Nunca foi campeão Pô Eu lamento A gente vai soltar aí A gente vai soltar aí Pra vocês E aí Vou falar um podre aqui Quando eu aceitarem Qual que eu nunca ganhei Vai sair Vai sair a votação Pra vocês aí Família Pode votar à vontade É mano A galera conhece bem você Né Guerreiro Que da hora Que da hora Sério Não tem jeito não A galera sabe De tudo A galera daqui É muito nerd de batalha Já pode contar Já pode falar Sobre sua experiência Conta aí Você sente muito remorso Cusão Cusão Como que eu não ganhei Tanque De verdade Eu fui duas vezes Pro Tanque A primeira Eu perdi Pro Xamã Tá ligado Xamã Que massa É mano Remake Xamã Na batalha do Tanque Foi na de 3 Mano Foi uma individual Que que aconteceu Inclusive Deu vários B.O. No dia A batalha não foi na praça Teve que ser num bar Tipo Um bar antigão Que a rapaziada Fazia as batalhas Do Tanque lá E pô Foi uma nostalgia Mas com respeito Batalha do Tanque Tá ligado Os caras também Tá mó cota Num bagulho aí Tá ligado E tipo Salve Salve Foram pioleiros Sim Tipo Porra Orochi Mano Os caras Mano Teve uma geração sinistra Pelé Samurai Legodrama Mano Vários Mano Vários 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 monstros Mano Os caras É monstro E Querendo ou não Ali Também foi uma satisfação Pra mim estar ali Eu tava no ninho De monstro ali Cusão Só tinha Eu olhava pra direita Tinha monstro Esquerda Frente Mesma fita E porra Mano Passei Da primeira fase Mano Não lembro com quem Eu batalhei Mano A segunda Eu lembro que foi com o Johnny Eu ganhei do Johnny Lá Tanque Tá ligado Passei Era individual A batalha E porra Na semifinal Eu perdi pro Xamã Cusão E porra Na época Eu era tipo Mano Não gostava de perder Ninguém gosta de perder Né Cusão Mas tipo assim Foi mó parada Que no dia Eu fiquei mó chateado Eu falei Ah mano Os caras me roubou Os caras me roubou Tipo assim Não é uma plateia Eu tive uma brisa Que tipo assim Sei lá Contou as mãos Pro Xamã primeiro Tá ligado Aí foi lá Contou 21 mão Pro Xamã Aí nas que tava Contando as minha Que tava em 18 19 Cusão Eu vi que tinha várias mãos Ainda Pegou e parou no 20 Eu falei Não mano Qual que é a fita Cusão Quem que fez isso? Mano Não lembro Não lembro Tipo mano Fiquei mó triste Falei Ah mano Vai tomar no cara Pra eu ter passado Deve ser neurose Minha Não sei Tá ligado Mas tipo assim Foi mó fita Falei Ah era pra eu estar na final Eu ia ter um tanque Aí depois eu colei de novo Com o Thiaguinho Numa batalha de dupla Mano Foi Você é louco Depois você especiiza essas aí Mano As batalhas é muito chave Essas de dupla Essa individual Tinha menos gente Tá ligado Tinha sido um dia Que tinha chovido Tinha dado vários problemas Mas essa segunda Foi mó chave também Mano De dupla Mas perdeu acho que na final Sei lá mano Pro Johnny Irado mano Irado Que merda Que merda Que merda Então mano Vamos pra quarta pergunta aqui Vamos aí Qual foi a primeira batalha Que o Leozinho participou na vida É Terceira pergunta Quer dizer Certo Número 1 Roosevelt Número 2 Ô Quer dizer Número 1 BDA Número 2 Pista Número 3 Santa Cruz E número 4 LED Qual que foi a primeira batalha do Leozinho na vida galera Deixa eu ver esse quiz aí Deixa eu ver esse quiz aí Que nem sei nem eu sei dessas aí Batalha da Aldeia Piata Santa Cruz E Leozinho Pista Pista pô Você tá ligado qual que é a pista né Mano Não foi que Ah mano Eu acho que nós vacilamos aqui nessa pergunta Vocês vacilaram Vocês vacilaram Vocês vacilaram Então é o seguinte família É o seguinte família Tinha que ter aqui nenhuma das alternativas Então ninguém vai acertar Ninguém vai acertar Ninguém sabe né mano É isso aí Deixa eu Sabe por que mano Eu perguntei pro Lucão Eu falei Lucão Qual Foi a primeira batalha da vida do Leozinho O Lucão falou Mano Foi a batalha dele Que ele criou com o Thiaguinho A batalha da pista mano Mano Aí a gente colocou aí mano Ele acertou lembrando Mas ele errou tipo O nome do bagulho Aqui Eu nunca falei isso pra ele Eu acho Era a batalha do Semucã Qual que é as ideias É igual eu te falei Que eu rimava no celular Tá ligado E porque eu não sabia Onde tinha o movimento De rima em São Paulo Eu sempre quis colar Mas eu não sabia onde Tipo onde tinha Tá ligado E Cotia Era um movimento Tipo assim Era uma cidade ainda pobre De cultura Tá ligado Em relação a rap Tá ligado E tipo assim Aí eu falei Thiaguinho Primeiro eu pensei assim Falei mano Eu quero fazer uma batalha Ninguém faz aqui Pra nós colar Pra batalhar Eu vou organizar Tá ligado E com 15 anos de idade Eu organizei o primeiro Mano Desculpa se eu tô falando errado Mas eu tenho quase certeza Nós organizou O primeiro movimento De batalha Em Cotia Então tipo assim Porra mano É um bagulho Muito foda Tipo assim Óbvio que Nas primeiras edições Você tá ligado Como que é Batalha doideira Tipo assim Mas tipo assim Pedia pros amigos Tudo rimar Sofria pra ter 6 MC Mas um bagulho Que eu achei Muito foda Na época Tipo assim Eu dava a minha vida Pra divulgar o bagulho Porque eu não tinha Seguidor nem nada Tipo assim Mas eu dava a minha vida Pra divulgar Pra toda a rapaziada De Cotia Pra todas as quebradas De Cotia Pra todo mundo Pra todo mundo Mano Vai ter batalha No Semucan Vai ter batalha No Semucan Então tipo assim Desde a primeira edição Cusão Columa rapaziada Tipo tinha 30 pessoas Na roda E o da hora Que foi indo Numa crescente A primeira tinha 30 A segunda 40 A outra 60 A outra 100 Então tipo assim Era um bagulho Que tava acontecendo Tá ligado Então tipo E dá trabalho Organizar batalha Não dá Mano Eu organizava Batalhava Eu apresentava Mano Isso é louco Cusão Mano Os moleques Me ajudavam Na época O Tchelinho O Tucci Mano Eles tavam Com nós Desde lá Também Então tipo assim Era sempre Um dos dois Que apresentava Ou o Digão Ou o meu irmão Ou o Greg Tipo assim Nós batalhava E Cusão Eu não sabia O que que o campeão Ganhava Mano Tipo assim Eu peguei Imprimiu Uma folha Tipo Como se fosse Um certificado Falei Você foi campeão Na batalha Do Samukhan Tipo Não tinha chave Não tinha nada Era tudo errado Mas porra Foi o primeiro movimento De batalha em Cotia Mano E porra Fico muito feliz Tipo assim Esses dias saiu Uma reportagem Tá ligado Tipo Falando de como Começou o rap em Cotia Em relação Tipo Movimento de batalha Tá ligado A cultura de Rua Eles citaram vocês Eles citaram nós Falaram que a primeira batalha Só que tipo assim Eles não sabiam Dessa batalha Eles falaram Da outra batalha Que rolou lá Na praça de Cotia Não sei se você lembra Que nós organizamos Uma batalha Lá na praça da Matriz Tá ligado Lá em cima Tipo No centro de Cotia Mano Nós tipo assim Aí nós já tinha Uma certa fama Nós conseguia divulgar A parada E porra Lotou a praça Cusão Tipo assim Até a metade da praça Que era gigante Caraca Tinha gente Tinha gente E aí Esse também foi Tipo assim Eu considerei Esse primeiro movimento De batalha de Cotia Porque tipo assim Todos tinham acesso Ao bagulho Tá ligado Tipo A outra batalha Muita gente ainda não sabia Do bagulho Então tipo assim É um lugar totalmente Sem acessibilidade Velho Tipo Mano Horrível Não tem estação perto É na Raposa Tavares Nossa É horrível mesmo Mano E foi impossível Explicar pra rapaziada Como chegar lá Tá ligado Era mó difícil Você tinha que tipo Ir pro Butantan Aí Mano Cusão Era mó rolê E aí Nós conseguimos Lotar o bagulho Tá ligado Foi a primeira batalha Tipo assim No centro de Cotia Memo E aí A partir dessa batalha A molecada Ali de Cotia Teve a ideia De prosseguir Essa fita E aí Qual que é as ideias Que foi até o Dufri Na época Ele veio trocar uma ideia Comigo Falou Mano Nós já Tava com essa ideia De fazer as batalhas Aqui em Cotia Tá ligado Depois que nós Fez essa primeira E como é que nós Podemos fazer Pra não atrapalhar Um ou outro Aí eu dei a ideia Porque tipo assim Essa batalha Era de domingo E aí eu dei a ideia De fazer uma vez Por mês só Tá ligado Aí todo sábado Ia rolar o Cotia Tem Rap Que rola até hoje Muito bom O movimento dos moleques Também É E uma vez por mês No último Na última semana do mês Ia rolar essa batalha Que nós começamos a organizar É Mas aí acabou Que nós trocamos uma ideia Eu falei que Não tinha motivo Pra isso Né mano Eu acho que De duas batalhas No mesmo pico Tipo assim Não tinha o porquê E desde ali Os moleques Tipo seguiam o bagulho Tá ligado E tipo Cara Eu fiquei muito feliz também Velho Porque aí em Cotia É tudo que você falou É sem acessibilidade nenhuma A parada é difícil de chegar Só que cara A cultura da prefeitura De vocês aí De Cotia Tá apoiando Os cara ia fazer Tá né Os cara ia trazer o Orochi Ia fazer batalha de trio Tudo A prefeitura pagando E cancelou por causa do corona Velho Cancelou por causa do corona O Matheus trocou essa ideia comigo O moleque Tava organizando essa fita Nós ia até cantar nesse evento Acabou que deu Um meio ao outro Mas tipo assim Isso foi muito foda de ver Que tipo assim Independente de preço Qualquer coisa O parceiro A prefeitura de Cotia Não ia ter problema Não ia ter problema pros caras Tá ligado Tipo mano Isso é louco Eu lembro de Nós indo pro viaduto Várias impressão Várias mano Isso é louco Tá doido Tá maluco Meu mano E cara Só sessão nostalgia Aqui hein brother Que case De verdade Que da hora A ideia que tá sendo trocada De verdade Da hora que nós chegamos No ponto chave E cara Galera tem alguma pergunta Pro Leozinho aí família Pode E aí Façam perguntas Façam alguma pergunta aí Que vocês querem saber Do Leozinho aí Passa pra nós aí Galera da Twitch É a galera da zoeira Galera A comunidade aqui do Twitch Irmão É muito da hora Velho Totalmente diferente Só o tanto de acugel Que eu coloquei Cusão Cabe pra 30 pessoas aqui Eu vou passar isso aqui Vai cair tudo no meu colo Mas mano Bagulho Nossa Cusão Pera aí Calma aí Vou até Jovem um pouco ali Os moleque Que já tá começando A perguntar aqui Ó Ó os cara Pra você Quem é o melhor MC da atualidade Posso responder essa? Isso Responda filho Cusão Óbvio que não tem o melhor Tipo Tem uma série de Mano Tipo assim Tem vários moleques em São Paulo Que Eu nem sei que rima ainda Que deve estar por aí Xaviando tudo Matando tudo Tá ligado Mas o que eu acompanho Que é a batalha da aldeia O que eu tenho visto Cusão É O que eu mais tô curtindo Rimar Tipo Fora o Kante Que tipo Nós já vimos rimar Mocoto Que é óbvio Nem preciso ressaltar Que ele é um monstro Mas tipo Mano Salvador Pra mim Mano É um monstro Sagrado Que cuzão Moleque rima demais Moleque Mano Cê é louco Mano É tipo Uma máquina De rima Mano É tipo Ele é literalmente Uma máquina Ele não para Ele tem métrica Ele tem as ideias Foda dele Tá ligado Ele defende Ele defende As ideias dele E tipo Mano É um MC É um MC Que eu vejo Tipo Mó galera Criticar Falando Porra Vitimista Vitimista Rapaziada É Tipo Mano E mesmo assim Ele continua persistindo Nessa ideia Tipo De defender Tipo Mano Ele é da Zona Leste Ele é da quebrada dele Tipo assim Dessa luta Que ele Tipo assim Que ele tem Nos dias a dia Que ele passa Tipo A revolta dele Rimando E tipo assim Mano Rapaziada Muito hipócrita Tá ligado Porque tipo assim Hoje criticam ele De fazer isso Se ele parar De fazer isso E começar a fazer música Falando Falando de coisas Que fogem disso Ele vai ser mais criticado Ainda mano Então ele é um moleque Muito foda Porque tipo assim Rapaziada mano As vezes aperta Nessa tecla De criticar Essas ideias E ele continua Tá ligado Tipo assim Defendendo o bagulho dele Fazendo as rimas Do jeito dele Eu vi que ele soltou Um som esses dias O maior projeto foda Fiquei felizão mano Tá ligado Fala tu Porque o mais difícil De você saindo das batalhas É tipo mano Você começar A levar o seu público Da batalha Para as músicas Tá ligado Porque Uma coisa é ouvir música Cusão Outra coisa é consumir música Realmente As vezes As vezes Por tipo assim A gente tá nas batalhas Toda semana A galera quer ouvir Nossas músicas Tá ligado As vezes Aquela rapaziada Que tá ouvindo Nossas músicas Ainda não tá consumindo Você tem que ensinar O seu público Consumir A consumir A música E tipo Te entender musicalmente Bota fé Cusão Tipo assim E eu acredito Que eu fiz isso Com o meu público Tá ligado Tipo igual Você falou hoje É A rapaziada Conhece você Tipo assim O mais fácil Não é Tipo assim O mais difícil Não é estourar Na música O mais difícil É se manter Na música Tá ligado É Assim como Como eu tinha falado Tipo você tinha falado Quer dizer que 2019 Foi um ano muito bom Pra mim Tá ligado Musicalmente Pra quem não Tá ligado Eu sou um artista Independente Tá ligado Tipo assim Meus hits Eu solto tudo No meu canal Tá ligado Tipo não tem gravadora Por trás Tem uma equipe Lógico Eu tenho produção Massa Mas tipo assim Todos os sons Que eu tinha na pista Até então É 100% orgânico Tá ligado Tipo assim É um bagulho Que a rapaziada Ouve mesmo E tipo assim Que que eu queria Chegar nisso Eu acho muito foda Tipo assim Essa ideia Que eu dei de Salvador Que ele tá começando Um projeto Isso também É muito difícil De você iniciar Um bagulho Que a rapaziada Vai dar uma atenção Mesmo nas suas músicas E esse moleque Já fez isso Da melhor forma Ele já chumba E ele foi abraçado Ele foi abraçado Pelos monstros do funk Já velho Você viu a música Do Nog ali Que ele soltou É com os homens Muito chave Tá ligado Tipo assim E mano Moleque merece Moleque é monstro Tipo assim Todas as ideias Que eu truquei com ele Desde antes De ele começar A ter um certo De mídia Ou depois A ideia foi a mesma Tá ligado Tipo do começo Ao final É um moleque Que eu admiro Pra caralho E mano Vai dar muito certo Na cena Se Deus quiser Tá ligado Já deu Mano Já deu Irado hein Leozinho Cara Obrigado de coração Irmão Que papo da hora Que a gente teve aqui hoje De verdade Ainda dá um pouco De saudade Porque faz tempo Que a gente se tromba A gente sempre se tromba Em backstage Sempre em shows Backstage Coisa rápida Sempre na loucura Correria Que você tá trabalhando A milhão também Mas cara Desejo muita luz Muita sorte Você é um moleque Que nós ama pra caralho E tem maior carinho Maior respeito E admiração Pela pessoa que você é Pelo que você se tornou E pelo que você vai se tornar Tá ligado mano Certo E você jamais Você jamais vai ser Apagado na nossa história Tá ligado mano É um cara que a gente Sempre vai fazer questão De manter vivo E só de você ter voltado Tomado essa pequena atitude De ter batalhado na aldeia de novo Reacendeu uma chama Tão grande mano Na galera E você não sabe Você não sabe O quão importante isso Tá sendo pra cena agora Na quarentena Tá ligado mano Sim mano De verdade E você sabe que você Estimulou outros MCs A querer batalhar Semana que vem também É mano Vai ter uma galera Semana que vem Pode crer Se você quiser batalhar de novo Tá aberto o convite Mas você estimulou Outros moleques Das antigas Que tava parado A querer voltar Tá ligado Que da hora Isso é muito importante Fico feliz Fico feliz mano Da hora pra caralho Cusão Gratidão máximo Então deixa um recado aí Ó Bob diz pro Léo O Alvarenga Bob diz pro Léo Que quero fazer um agradecimento Antes mesmo De eu escrever a música Flex Eu dei um salve nele Dizendo que queria migrar Pra fase da música Ele deu um apoio brabo Mandou vários artistas Pra eu pesquisar E levar como inspiração Disse pra eu não desistir E que a música Era diferente de batalha E que o bagulho Ia vingar Considero demais Esse moleque Tamo junto Léo Olha que massa Que foda Cusão Mano Deixa eu falar uma parada O Alva é foda O Alva é exemplo De tudo Tudo que é de bom Esse moleque É exemplo De verdade Eu sou fã número um Do Alvarenga Tá ligado Tanto como pessoa Conhecendo a história dele Tá ligado O tanto que Tipo assim Hoje em dia Ele luta Pra trazer o bem Pra família dele Tá ligado Pro pai dele Eu vejo ele Nas músicas Citando isso Tá ligado E se esforçando Sempre mano Sempre fazendo bagulho Tá ligado E mano Eu fico feliz Pra caralho mano Tipo assim Igual ele falou agora Aí tipo assim De ele lembrar Desses momentos Tá ligado Tipo assim Eu nem lembrava Pra você ter noção Porque tipo assim Nós nunca faz Os bagulho Por favor Nós sempre fala De coração mesmo É verdade Pra tá querendo ajudar Quem faz o bem Sem ver a quem Não sabe o retorno Que traz né mano É cuzão Então tipo assim Eu fico feliz Pra caralho mano Que isso tenha mudado Alguma coisa Tipo assim Nele Pode ter despertado Alguma coisa Tipo assim Porque sem maldade O moleque tá fazendo Música aí O moleque tá monstro Tá ligado Tá cada vez Tipo assim Crescendo musicalmente Pô eu fico feliz Pra caralho Alvo de coração Irmão Eu agradeço Por você tá com nós Desde o começo Você também foi muito importante Pra mim Pro Tiaguinho Tá ligado Por sempre tá junto mano E é nóis Que doido De coração Tamo juntão Cachorro É nóis Continuando essa bala Porque no futuro É garantido Cusão Pode ir pá Recado monstro aí Do Alvo A resposta do Leozinho É emocionante Porque eu me Eu me incluo Nisso tudo aí Saber a trajetória De cada MC Me sinto super lisonjeado De fazer parte De verdade Porque todo mundo Vê a batalha Da aldeia Como tipo A mãe A mãe dos meninos E o tio Bob Acaba sendo o pai Né velho Com certeza E os moleque lá Todo mundo pergunta De vocês Todo mundo Que da hora Então Falando nisso Com certeza Nós era Filhão Tipo assim Eu lembro que o Tiago Era filhão do Bob E eu era tipo Eu era filhão do Lucão Tá ligado Tipo mano Nós ia pra todos os lados Lucão Tipo mano Nós já passamos Por várias fitas Vários problemas Várias coisas boas Também Tipo Ver que isso hoje Tá valendo tudo a pena Por causa daquilo lá Lá atrás Há três anos atrás É mano Sem palavras Lucão Muito chave Muito de verdade Bravo demais Irmão Então velho Deixa um recado Pra galera Que tá te assistindo aí Que a gente precisa Fazer um sorteio aqui Dos 30 MCs Que vão batalhar Amanhã Tá ligado A gente vai fazer um sorteio Hoje aqui Dentre 1.182 MCs Pra 30 vagas É galera Pode crer E aí Quando que vai ser Essa parada Amanhã Noite Amanhã Noite Aí Primeiro recado É que pra esses 30 MCs Que vão ser sorteados Amanhã Eu vou estar assistindo Vocês Em um ano Tá ligado Em primeira mão Aqui Eu espero ver Rima boa Tá ligado Chega em pesado Eu vou estar assistindo Vocês Mano Boa batalha Pra vocês E tipo Mano Um salve pra todo mundo 1.400 pessoas Na live Obrigado pra todo mundo Que tava assistindo esse tempo Todas as ideias Que nós tava trocando aqui Tá ligado Isso é Porra Sem palavras Tamo juntão Rapaziada Mano Obrigado por isso Por estar sempre com nós Ao vivo Nas lives Tá ligado Nós tá em quarentena É o que eu falo É o que eu falo Sempre falo Quando eu posso falar Fiquem em casa Se puderem Tá ligado Às vezes nós entendemos A necessidade Que tipo assim Tem famílias Que não podem Ficar em casa Senão não fazem nada Rodar Não faz nada acontecer Morre de fome Tá ligado Então tipo assim Eu peço pra todo mundo Que entenda os dois lados Tá ligado É verdade Então por isso Que eu exalto bastante Fiquem em casa Se puder Tá ligado E é isso Demorou rapaziada Tamo junto É nóis Bob Obrigado pelas ideias Trocadas Foi só ideia quente Só ideia fora Muito obrigado De coração Eu que agradeço Você é iluminado Pode Fiquei felizão Com as ideias Que nós trocou Acabou que nem teve Roteiro essa parada Porque tinha que roteirizar O bagulho Fluiu naturalmente Nós fez um bagulho De freestyle Falar pra você Foi roteirizado sim Tipo assim Foi Pode crer O Fabre Você não conseguiu Conversar com ele Mas ele pesquisou Tudo sobre você E fez um roteiro Super foda Aqui pra gente conversar Como é que é o nome do irmão? É o Leonardo Fabre Salve Leonardo Fabre Irmão Satisfação total Cusão Não sabia que isso Tinha sido roteirizado O bagulho Fluiu tão bem Que eu falei Caralho Como que tá fluindo Tão bem Se não roteirizou nada Mas na verdade Você tinha roteirizado E roteirizou muito bem Cusão Parabéns Tá ligado Mano Tamo juntão Cusão É nóis Depois você me dá um salve Pra nós trocar uma ideia E é isso Cusão Tamo juntão É nóis Bob Tamo junto Batalha da aldeia É nóis É nóis Família Uma ótima noite aí E é isso Fiquem com Deus Tamo juntão Fica com Deus Tamo juntão Valeu Caralho Tchau 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 Tchau